Calma, eu sei que você pode estar me odiando por estar jogando Roblox. Infelizmente o YouTube tá infestado de vídeos de Roblox em modos de jogo que são totalmente infantis e eu te entendo se você acha que isso é só pra criança. Até porque muitos jogadores são mais novos mesmo. Por muito tempo eu achei que Roblox fosse um jogo no estilo Minecraft em que tudo é quadrado, repetitivo e pra garotada mais nova. Mas recentemente eu dei uma estudada na plataforma Roblox e eu percebi que tem muita coisa boa que se encaixa na temática que trago aqui, os FPS táticos. É claro que pra alguns a experiência de ver um monte de boneco quadrado com um braço gigantesco é uma quebra de imersão. Mas eu confesso que depois de um tempo jogando, você esquece do design do boneco e passa a aproveitar o que os modos de jogo tem a oferecer pra você. Tirando essa parte da estética quadrada e do público-alvo, é inegável que o Roblox é uma plataforma tão incrível quanto o ARMA por permitir que os criadores de conteúdo criem absolutamente o que eles quiserem. Os jogos do Roblox que eu trouxe aqui são bem surpreendentes por mostrarem como dá pra você trazer qualquer jogo moderno para essa plataforma quadrada. Bom, então vamos para os jogos que eu achei legal abordar aqui nesse vídeo. O primeiro jogo tático do Roblox que eu trago aqui é o Deadline. O Deadline é simplesmente um Insurgency Sandstorm com uma customização de arma do Ground Branch. Eu acho inclusive que a modificação das armas aqui do Deadline é até mais completa do que os vários jogos táticos realistas por aí, porque você consegue mexer em praticamente tudo. É um negócio muito minucioso que te permite mexer o quanto você quiser no seu equipamento. O PvP do jogo é bem interessante porque também resgata o sistema hardcore da saga Insurgency, em que poucos tiros já derrubam o seu oponente. Fora o fato de que as armas têm um recoil impressionante. A movimentação do Deadline é, na minha opinião, bem cadenciada e lenta. Lembra bastante o Squad e o Tarkov, em que o personagem tem um peso considerável. E essa movimentação mais limitada é importante para dar um ar mais tático no jogo, já que você não consegue se deslocar tão rapidamente, e por isso precisa sempre se cuidar ao atravessar campos abertos ou áreas muito expostas, por exemplo. Eu achei legal também como que o jogo tem mapas noturnos também, que de fora são a usar equipamentos como lanternas e óculos de visão noturna. Dos jogos que eu joguei, o Deadline foi o que mais me agradou por ter uma pegada muito tática, e ao mesmo tempo é fácil de se acostumar. O segundo jogo que abordarei aqui é o Froglines. Esse jogo aqui é totalmente uma versão robloxiana do Call of Duty Modern Warfare, o famoso COD MW. O jogo é bem arcade e conta com mapas pequenos, mas voltados ao combate intenso, igual no próprio COD. O problema desse jogo é que ele só tem dois mapas e dois modos de jogo, mata-mata e domination. Mas as armas do Froglines são bem legais e bem feitas pros padrões do Roblox. E sinto que falta uma customização pra ficar mais interessante, porque no momento você só consegue jogar com os kits que você já spawna. No geral, falta bastante conteúdo pro jogo ficar mais interessante, mas a gente releva isso aí porque o Froglines ainda tá numa fase demo. Eu espero que mais pra frente ele tenha mais variedade de mapas e jogos, e mais funções pra mexer no seu loadout, no seu personagem, killstreaks, etc. O terceiro jogo que eu trago aqui é o Black Hawk Rescue Mission 5. Esse jogo é meio que uma mistura de arma 3 com o Ghost Recon Wildlands, só que ele é mais arcade e é mais ou menos isso aí, não sei muito bem como explicar. Ele é basicamente um jogo em mundo aberto que te permite fazer missões em vários locais do mapa. No Black Hawk você tem como customizar seu kit, seu loadout, seus veículos, tudo pode ser comprado com dinheiro que você consegue cumprindo objetivos e matando os inimigos. E pelo que eu notei, ele tem tanto o modo PvP quanto o PvE, mas eu não sei muito bem como funciona. E o que eu mais achei legal nesse jogo são os helicópteros que conseguem ser muito bem feitos. Sério, nem parece que isso aí tá no Roblox. A minha opinião sobre esse jogo é que ele é bem mais proveitoso se jogado com algum grupo de amigos, porque jogar com um pessoal aleatório é um pouco sem graça. Principalmente porque você precisa ficar se comunicando pelo chat de texto, o que sinceramente é bem broxante. Fora isso, ele é bem arcade também, então é mais pra você sair atirando do que qualquer outra coisa. Ainda assim, é um jogo bem divertido. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a minha opinião sobre o Roblox em si, que vai complementar o que eu falei na introdução. Na minha perspectiva, ainda existe um grande estigma no Roblox. Muita gente acha que, por ter um enfoque no público infantil, ele é totalmente infantil. Mas não é bem por aí. O Roblox é uma plataforma que pode servir a qualquer tipo de jogador, seja ele criança, jovem ou adulto. Sendo assim, ele é bem flexível e está longe de ser só pra um grupo específico de jogadores. Eu acho que toda essa rotulação que muita gente atribui ao Roblox só surgiu por conta de youtubers apelativos demais que se aproveitam da estética quadrada e transformam o negócio todo em algo que parece ser puramente infantil. Bom, a criançada é o grupo que mais assiste o YouTube hoje em dia. Então os youtubers naturalmente acabam focando nesse grupo por gerar mais dinheiro, né? É bem óbvio isso aí. Mas o primeiro passo pra gente quebrar com essa ideia do Roblox ser infantil é desconstruir esse preconceito em relação a ele. A plataforma não é uma das melhores, mas ela é de graça e tem uma variedade gigantesca de coisas pra fazer. O que eu mais vejo no Roblox nas comunidades gringas é o tanto de grupos de 1000 sim que surgem a cada dia. E pô, isso na verdade é muito importante pro futuro do gênero FPS tático, porque querendo ou não, o Roblox pode ser uma porta de andrada pra jogos táticos e realistas. Porque quanto mais gente jogando jogos nesse formato, mais demanda pra esses jogos nós teremos. Enfim, discordando ou concordando, a ideia aqui não é mudar a sua opinião, mas apenas divulgar a minha. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até mais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.